As forças de segurança pública confirmaram que todos os 52 bloqueios em rodovias estaduais foram liberados e os caminhões começaram a trafegar normalmente em Goiás. Um ou dois bloqueios em estradas federais ainda são monitorados. O transporte de carga já está sendo feito de maneira autônoma e nós apenas estamos mantendo alguns pontos específicos justamente para manter essa sensação de segurança para aqueles que queiram realizar o seu transporte dentro do Estado. Durante os últimos dias foram feitas 378 escoltas de 420 caminhões levando animais vivos, remédios e gás. A última escolta foi feita na manhã desta quarta-feira. O governo estima prejuízo de um terço na receita do Estado durante os dias de greve que desaceleraram o comércio. O governador José Elton também falou do impacto na redução da alíquota de ICMS do diesel pelos próximos 30 dias. O litro do combustível deve voltar a ser vendido por R$ 3,49. O governo de Goiás está reduzindo, conforme entendimento do CONFAS, a base de cálculo do ICMS sobre a comercialização do diesel, o que também faz parte do esforço conjunto. Os efeitos da redução do PIS, COFINS, CID e a redução de base de cálculo, estimativas iniciais apontam uma oneração nas contas do Estado na ordem de 40 milhões de meses a partir da vigência dessas medidas que foram tomadas em conjunto, mas entendemos que esse é o momento do Brasil inteiro se unir em favor de uma agenda que é importante para a consolidação do desenvolvimento nacional. O presidente do Sindicato dos Fabricantes de Etanol disse que as usinas já estão retomando a produção e vão trabalhar no feriado. Ele destacou a medida da Secretaria da Fazenda que autorizou a entrega do etanol aos postos pelas usinas em caminhões especiais, o que pode agilizar o reabastecimento em até 30%. Nós podemos ter uma agilidade de cerca de pelo menos 30%, logicamente que isso depende das distribuidoras estarem com os veículos apropriados, porque tem que ser caminhões compartimentados e não os caminhões comuns. Várias delas já estão fazendo o expediente. A produção de leite também foi retomada em 70% e os produtores conseguiram salvar 7 milhões de litros que não tinham como ser estocados, mas agora devem seguir para as indústrias. Ainda faltam alimentos em alguns estabelecimentos, mas o quadro de hoje é de reabastecimento e palatina nos próximos dias a manter o cenário atual. Nós devemos ter a normalização de todo o abastecimento. É importante destacar que no estado a Bacia Leiteira conseguiu preservar, apesar das dificuldades, 7 milhões de litros de leite que não tinham como ser estocados graças às escoltas realizadas. As aulas na rede pública que ficaram suspensas na terça e na quarta-feira devem ser retomadas na segunda. Estabelecemos a suspensão ontem e hoje em função das dificuldades do transporte escolar e relativamente à merenda escolar e dos transportes dos próprios professores. Mas a segunda-feira já estará sendo retomadas as aulas e a reposição desses dois dias de aulas serão feitos conforme o calendário estabelecido pela Secretaria de Educação. E aí